A Corrente do Amor Carlos ganhava a vida recolhendo papelão e vendendo para uma recicladora de materiais. Contudo, o que recebia semanalmente mal dava para colocar comida na mesa. Certo dia, ele seguia puxando seu carrinho pela rodovia, quando se deparou com uma senhora e seu veículo parado no acostamento. Ela parecia estar precisando de um socorro. Chovia muito e na mesma hora o rapaz se aproximou a fim de auxiliá-la. O carro daquela mulher, que cheirava tinta de tão novo que era, estava com um dos pneus furado. Mesmo com um simpático sorriso estampado no rosto, Carlos acabou assustando a mulher. Por causa de suas roupas simples e surradas, ela achou que ele fosse uma pessoa de más intenções e que poderia assaltá-la. Logo, pensou, meu Deus, será que ele vai fazer alguma coisa comigo? Esse rapaz deve ser alguém muito perigoso. Ao ver que a mulher sentia medo, Carlos procurou tranquilizá-la. Parei aqui para ajudá-la. Faz muito frio aqui fora. Por que a senhora não aguarda dentro do carro enquanto eu troco o pneu? A propósito, meu nome é Carlos. Ele então se abaixou, colocou o macaco e levantou o carro. Em menos de cinco minutos já havia trocado o pneu, mas teve uma das mãos ferida pela chave de rodas. Enquanto ele apertava as porcas da roda, a senhora abriu a janela do carro e agora, mais aliviada e segura, começou a conversar com aquele rapaz tão prestativo. Sou da capital e só estou aqui de passagem. Por fim, a mulher disse que não sabia como agradecer pela grande ajuda recebida. O sol já estava se pondo e aquela rodovia não era muito segura à noite. Enquanto se levantava e com um pano limpava o sangue da mão, Carlos apenas sorria. A mulher então lhe perguntou, quanto lhe devo pelo serviço, meu rapaz? Qualquer quantia será muito pouco pelo que você fez por mim. Imagina, quantas coisas ruins poderiam ter me acontecido se você não tivesse parado aqui e me socorrido. Carlos, porém, não falou em valores, pois aquilo não era um trabalho para ele. Ele era um homem de aproximadamente 25 anos de idade, temente a Deus e gostava muito de ajudar as pessoas. Desde menino, sempre agiu dessa maneira. Então disse aquela mulher, se a senhora realmente quiser me pagar, quando encontrar alguém precisando de ajuda, ofereça a essa pessoa o que ela precisa e pense em mim quando fizer isso. Ela sorriu, deu partida no carro e despediu-se do rapaz, que logo em seguida tomou seu carrinho cheio de papelão e seguiu para o seu lar. Para a mulher, aquele tinha sido um dia muito difícil, pois passou horas e horas parada à beira da rodovia, mas ainda assim sentia-se feliz regressando para casa. Alguns quilômetros depois, a mulher encontrou um pequeno restaurante e decidiu parar para comer algo. Era um estabelecimento simples, porém, muito asseado e organizado. A garçonete veio e junto com o cardápio lhe entregou uma toalha limpa para que ela pudesse secar os cabelos molhados pela chuva. Notando bem, viu que a garçonete estava grávida e prestes a dar à luz. Ao perceber que estava sendo observada, a garçonete lhe abriu um sorriso inesquecível, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho, com a barriga pesada e os pés doloridos e um pouco inchados. Com isso, a mulher pensou, como uma pessoa tão simples pode ser tão gentil com uma outra totalmente estranha. Mal terminou seus pensamentos e Carlos lhe veio à memória. Depois que terminou o seu jantar, ela pagou a conta com uma nota de cem reais. E enquanto a garçonete foi buscar o troco, a mulher se retirou. Quando a funcionária da lanchonete voltou, o carro da cliente já não mais estava no estacionamento. Ela havia ido embora. A garçonete ainda a procurava, quando encontrou um guardanapo em cima da mesa e embaixo dele havia mais sete notas de cem reais. Lágrimas correram dos olhos da garçonete quando leu o que a senhora havia escrito. Alguém me ajudou hoje e, da mesma forma, estou te ajudando. Se você realmente quiser retribuir o que te fiz, não deixe essa corrente de amor terminar jamais. Mas, ainda havia pessoas para servir, mesas para limpar, açucareiros e saleiros para encher, mas a alegria tinha tomado conta daquela garçonete de tal forma que ela nem viu o tempo passar. Já em casa, ela deitou em sua cama e ficou pensando no dinheiro e no bilhete deixado por aquela mulher. Como ela sabia que meu marido e eu precisávamos tanto desse dinheiro? Graças a Deus, vamos poder comprar todo o enxoval do nosso bebê. Ela, então, virando-se para o marido preocupado que dormia ao lado, lhe deu um beijo amoroso e sussurrou em seu ouvido. Carlos, eu te amo. O Senhor está no controle de tudo. Tudo vai ficar bem. Fique em paz. No livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 35 ao 40, está escrito assim Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estive na prisão e fostes me ver. Então, os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver, e respondendo o rei e respondendo o rei lhes dirá, em verdade eu vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Música Música Amém.